Então vai novinha desce, vem na minha direção, vai Bate o xérecão no piro do cafetão Mulher, 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 bate o xérecão no piro do cafetão Não chama ela essa larica porque agora eu vou dizer Tu que quis terminar a decisão foi de você Tu que quis terminar a decisão foi de você Mas eu vou falar uma coisa que nunca falei pra você Agora falo uma coisa que nunca falei pra você Ela senta na piroca Ela senta na piroca Ela senta na piroca Ela senta na piroca Toca pra boca Toca pra boca Ela senta na piroca O DJ Olha só o que elas tão fazendo Já tropa do mano Que é o acho do momento Essa capa vira lá dentro Essa capa vira lá dentro Essa capa vira lá dentro Puta, 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 puta Puta, 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 puta Fim, 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 f Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O DJ, olha só o que elas tão fazendo Já tropa do mano, que é o acho do momento Desce o pibiro lá dentro, sobe o pibiro lá dentro Desce o pibiro lá dentro Desce o pibiro lá dentro Sabe dão chave coragem Cabe dão chave coragem Veja com a coeur ol occurs Vem nenhuma coisa Passa de e-t-t-see Se inscreva no canal. Vamos à diversão. 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 BABY MUEVELO MUEVELO HASTA QUE ME QUEDE LOCO BAJALO SUBELO DAMELO PONTE COMO EN LA FOTO ESO ES UN ALBOROTO COMO UNA MOTO AGUA DE COCO AHI SI LO TOCO COMO UNA MOTO AGUA DE COCO AHI SI LO TOCO UN ALBOROTO COMO UNA MOTO AGUA DE COCO AHI SI LO TOCO BAJALO SUBELO COMO UNA MOTO AGUA DE COCO AGUA DE COCO AHI SI LO TOCO AGUA DE COCO UN ALBOROTO COMO UNA MOTO AGUA DE COCO AGUA DE COCO 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 UN ALBOROTO COCO AGUA DE COCO AGUA DE COCO AHI SI LO TOCO UN ALBOROTO COCO COCO AGUA DE COCO AGUA DE COCO AGUA DE COCO HONOR I'M TOO AHI SI LO TOC GUNS She know I'm a mess, that's why her fame Shorty a tan, I call her Akira The way that she drip, she ain't gotta fear her Fear her, God, she drive me mad Hotter than hell, shorty so bad Shorty so bad Shorty so bad Shorty look bad, I'm a black bitch Real bad, yo, baby, I just tryna get wet She loves me, I'm a black bitch, she know I'm a mess Everybody know a rockstar, I need a bad bitch Shorty so bad Shorty so bad Baby girl, yeah, everybody know a rockstar, I need a bad bitch Shorty so bad Shorty so bad Lasso eu tô no parafalo, na onda do bico verde Lasso eu tô no parafalo, na onda do bico verde Olha o que tu tem, e você vai me dar 1,4, 4, 4, 4 Olha o que tu tem, e você vai me dar Eu salto no parafalto Na onda do bico verde Eu te quadro, te quadro, te quadro Eu te quadro, te quadro, te quadro, te quadro A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou muito bem, que eu não conheço, 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 eu 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 conheço, O que é isso? 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 O que é isso?